Vanguard, Vanguard, acho que é o Vanguard, nem que fala nem sei, né? Mas vamos lá, uma brincadinha. Caste ao ritmo tático, zona de conflito, acho que nem sei, nem tenho entendido. Zona de conflito, vou pro objetivo, agora é a sua hora de brilhar. Zona de conflito encontrada. Zona de conflito encontrada, a liberança é nossa, sem fraquejar. Zona de conflito encontrada. Sou eu pô. Ah tá! Tinha que ir no corde Tavam falando aqui Opa Tinha que ir no corde Fala, oi? Comecei a jogar o vanguarda Os caras pararam Já tô de aqui Tem uma granada Aproveite é massa Pegue a arma errada Já tô nele Zona de conflito confirmada Zona de conflito ativa Zona de conflito ativa Já tava jogando bem cedo E eles Já tava jogando bem cedo E eles Já tava jogando cedo É o mesmo que jogaram ali? Nossa Não, não É outro grupo É o cunhado É o cunhado Caralho Caralho Tô mutindo a arma pra vocês girando Ninja rasteador é um pouco misto Que susto Bate papo desativa Contato na zona de conflito Cadê a zona de conflito? Eu não tô vendo nada Ah, em cima Privacidade de segurança Zona de conflito confirmada Já tava dizendo pro local A gente caz Zona de conflito ativa Zona de conflito ativa Nossa Zona de conflito ativa conflito é nossa que isso? gemessando eu não vou olhar essa abertura aqui não eu queria jogar campanha mas comprar o jogo só pra jogar campanha não da nem Zona de conflito encontrada que eu sei que eu vou jogar um é que pega um baratinho Zona de conflito ativa pegar um baratinho se for baratinho se for baratinho se fosse baratinho eu compraria não é barato inimigo capturou a zona de conflito Zona de conflito em ataque inteligência nova pronta pra reportar Zona de conflito perdida não precisa me agradecer Zona de conflito encontrada Zona de conflito ativa Zona de conflito ativa Zona de conflito ativa Zona de conflito ativa Zona de conflito é nossa Zona de conflito é nossa conflito eu sou conflitante Zona de conflito ativa yes Ficaram de joelhos! Os caras campeão no código, o jogo que é frenético demais, não tem como campeão nesse jogo, não é? A zona de conflito é nossa! O jogo não tem os amperes juntos, tem que sair correndo toda hora e estar longe Comemorem essa vitória! Comemorem essa vitória! Acabou meu jogo Vamos pegar o jogo O que é que eu te chamo? O que é que eu te chamo? O que é que eu te chamo? Pode ser Eu te chamo alguma vez Peraí que eu tenho que vir aqui É no Y Embaixo da tua tag do teu nome lá em cima na direita Parece um botão que eu tenho feito ali Peraí Peraí Como é que eu cancelo aqui? Vai Cancelei Embaixo da minha tag tem um social aqui Esse aí tem um botão que tu aperta Na verdade eu acho que eu já tenho teu aí, eu não tenho? É, eu mandei um convite para o Não, agora vai Vai mudar de novo É que eu não consigo ver a Ver nada da Eu acho que é muito só pela live É que o jogo tá muito barulhento, eu não consigo te ouvir direito Fala aí de novo que eu não tava conseguindo te ouvir O jogo tá muito barulhento O jogo tá muito barulhento Pra pra praba do lado Achei, saí do clã Sai do clã Não tem nada Não tem nada? Não Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aí lá na caixa Aí lá na caixa de entrada vai mostrar lá embaixo, ó Contra activism Tem um botão que aparece Ah, aqui, Contra activism É, sandálios, né? S maiúsculo Sustenido Jogo da VL 822 0790 Qual que é o número? 822 0790 0790 0790 0790 0790 Agora apareceu É, eu tava mandando pra conta da live daí Não chega nesse Agora não te acha aqui também Ligar para o grupo Aí Entrando no grupo Tá, deixa eu ver Ah tá, eu já mutei o grupo aqui Aqui é a galera tóxica mesmo Qual que tu tava jogando aí? Jogo rápido? Tá jogando jogo rápido O chip ali é massa, esse chip house ali É um modo frenético pra Pra farmar Farmar XP Eu tô que sabe, pra mim tanto faz Só deixa eu dar Não sei se tu chegou a olhar aqui as armas Ah, nem eu nem nada não, só fui do jeito que tava aqui Ah Nem dá pra mexer ainda Tem que chegar Tem que ir embaixo, tem que fazer os bagulhos Eita Deixou o grupo Ai caralho, por que onde que eu saí do grupo? Nem fiz nada Chama de novo Nem fiz nada Como é que eu saí do grupo? Não sei Bora Bora Tá, saiu de novo, acho que eu já sei o que é Tá conteúdo disponível apenas no jogo completo Tá escrito Pra ti? É Pera aí então É... Comprou o jogo? Não Ah, de repente nem pra mim vai... Ah tá, pra mim também não ia dar Eu tenho que botar jogo rápido É obrigado a botar jogo rápido Eu não posso escolher os de baixo Vou te chamar de novo Não pode Mas pode pra mim aparecer eu podendo Chamar Não Mas é que eu tava clicando no... No modo ali direto ó No ship house Só que agora que eu vi que tá apagado aqui ó Eu não posso clicar mesmo Eu tenho que clicar no jogo rápido e direto Bora Ué Pra eu jogar eu tenho que te remover do grupo Tá, eu vou entrar no teu grupo Vixe, me chama aí Como assim? Tira Pois é Tá dizendo pra eu sair do grupo pra... Poder jogar o negócio Vou ver se eu consigo entrar no teu jogo direto assim Não precisa achar Entrar no jogo Tô entrando já na tua sessão aí Sei lá, vai entender né? Vai entender Tá entrando Tá demorando até aqui Não foi possível Eita merda Eita merda Bônus da pré temporada de Vanguard Que eu não tenho bônus de nada Entendi Ó entrou Vamo ver Faz do jeito que tu tava fazendo aqui Ué Cê deve remover pelo menos um jogador Pra jogar com o filtro atual Como assim? Tava jogando até agora, caralho Tá, deixa eu ver se eu consigo jogar... Entendi nada essa porra aqui Eu sei que na hora que eu tava baixando ali Eu tava perguntando se eu queria baixar a campanha Eu falei não Vou baixar Não Ah, é sozinho dá velho Eu consigo chamar sozinho Mas em grupo não Pois é Que bosta hein Será que eles tão proibidos de chamar? Aí é foda Só quem tem o jogo mesmo? Pra obrigar a pessoa a comprar? Meu Deus, aí é fim de carreira Não Não fiz nada diferente Não filtrei nada diferente Que duração Eu vou ver aqui Porque na hora que eu fui baixar Eu não baixei tudo que tava lá Não sei se isso Apesar de que a única coisa que eu não baixei Foi a campanha Mas tu tem o jogo completo? Não Não Eu baixei o modo grátis lá Só que na hora que tu baixar Só que na hora que tu baixar Só que na hora que tu baixar É então Mas na hora que eu botei nesse modo grátis Apareceu o multiplayer e a campanha Então tem o jogo Será que tu não ganhou o jogo? Não Não, tá aqui ó Vanguard Multijogador acesso grátis Agora mas eu não tô entendendo Clica aqui Ó, campanha 26 giga Não tá problema Entendi É foenada Ó Que altura O que? Agora eu coloquei pra baixar A campanha Mas tipo Tá como se eu já tivesse completado o download E agora tá tremendo tudo aqui no jogo Tem que sair do jogo Que loucura Ele tá abaixando eternamente Sigam pra garantir o objetivo Vitória ou derrota A escolha é sua soldado Já lhe dá no papo Charlin é nosso Perdem os peitos Dirigência nova pronta pra reportar Capturando ele Perfeito objetivo Charlin Perfeito objetivo Charlin Baker tá no papo Faker A cara tá camperando naquele cantinho Tá gostando Ué? Tá gostando Não entendi nada, tá muito barulhento viu Tá gostando É, o jogo é legalzinho Eu gosto até do Code Mas é ruim aqui que é só que só tá Mas isso aqui é um jogo Geralmente Code eu jogo só campanha Tem só o Warzone ou tem o Code No Modern Warfare Tem o Warzone Porque no Modern Warfare tem o Modern Warfare É, eu sei mas não tem Comprei pelo menos Dominando Banker Banker atacante Que é? Diligência nova pronta pra reportar O que é isso? Ela fez o movimento de carregar e não carregou Ela fez o movimento de carregar e não carregou não sei porque, talvez algum bug, talvez né? vai saber ou não tem cosplay, será? não, acho que a gente vai poder conhecer ela, mas ela não vai ter alguma parte dele vários British Airplanes , AIMG estão animadas estão ficando em 1 MACHES estão com o PIC daí BOGA! AIMG 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 Bostinha, que bostinha Caralho, a granada cai no pé do cara e o cara não me morre O cara ia ficar um manco de uma perna pra sempre Não entendi, tem desmembramento mais ou menos? Não, mas eu joguei a granada no pé do cara no minimo e o pé deu uma perna Ele escorrega e fica abaixado Tão pegando, Baker Caralho, vamos lá Fais sombrem Fais туда Fais Fin Dominando o Able Dominando o Able Estão pegando, Charlie Caramba, agora estou do meu lado O inimigo está com controle total, avançar Tu viu que o... Tu viu que o de piroca lá teve atualização agora? Ok Eu acho que eles colocaram ali Uma... Uma deles Uma deles Uma deles Comprar ou não? Gratis Chega Vou abrir lá O que você fez? Dominando, Baker Nas costas Defeito objetivo, Able Dominando Dominando, Charlie Você gosta de tirar pelas costas? Não é o filho de uma Ego Quero atirar só pelo lado Tá vendo? Quero atirar agora Eu não sei se... Eu não sei se... eu virei de lado bombo planejador bombo planejador bombo planejador não tem jeito caralho eu tive fogo cruzado bombo planejador o cara pulou na minha frente pra morrer daí eu não matei o cara o cara me mata pior é que jogar agora o COID e querer sair do coronel oi pior é tu jogar o COID e querer dar coronhada também tem coronhada também mas acho que nem vale a pena o COID morre antes não dá nem tempo só se chegar muito perto do cara sim sim é difícil é difícil vou voltar em ninguém sempre eu não to afim quer tentar de novo tá abaixando aqui ainda só que tá bem estranho não tô abaixando só a parte daqui acho que era a campanha acho que é mais fácil se eu deletar tudo não mas é 60 GB mas será que eu vou tentar abrir aqui um é vou tentar abrir aqui pra ver deixa abaixando e vou abrir pra ver se vai dar certo meu Deus veio um monte de coisa aí caralho meu filho não consigo não para de ganhar coisa caralho caralho não deu tempo de modificar a arma gavutu tamo jogando em gavutu não deu tempo de fazer nada eu já tava puxando outro jogo é ele é direto patrulha agora eu sei porque tá batido uns vão vencer e outros vão perder acabou de mim vai dizer que eu preciso mais espaço tamo liderando nossa, o cara tava atrás de mim tá procurando ele o inimigo tá com a zona de patrulha se a gente cai a gente levanta a zona de patrulha é nossa a zona de patrulha é nossa o cara tava nas costas tava tentando pegar pro lado na cima o inimigo tá com a zona de patrulha o cara tava nas costas tava tentando pegar pro lado Se inscreva no canal. Eu vou perder aqui. 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 Eu não preciso nem mirar mais. Eu não preciso nem mirar mais. Nem mirando. Como assim? Eu tô tirando sem mirar. Raramente. Ah, tu deve estar no chip. Voltado na zona de patrulha. Tem uma pia bem pequena. E aí, matou certo. É isso aí que eu tava querendo jogar. Morreu todo mundo agora. Ah, a zona de patrulha está fechando. A zona de patrulha é nossa. gov, assistente. Assistência de novo ao clonadora. Assistência de novo ao clonadora. Assistência de novo ao clonadora. Eu tenho o que a gente precisa. O cara tá até da palha. Atenção, bomba planadora inimiga. Granada chegando! Eu vou achar mais. Boa, agora deu uma cita. Eu vou achar mais. O cara atrás de mim. Olha lá o final do trídeo que eu fiquei. Eu não fiquei nem com tudo bagulho. Vou te ensinar uma resposta. O maluco tá doidaço aqui. Consegue confirmar se o mapa é o tal do chip ou a chip house? É chip house, acho que não era esse. Não sei. Nem lembro o nome do mapa. O chip house é filo emético. É matar e morrer. Matar e morrer direto. Esse era modo captura, mas o ponto que tu tinha que capturar ficava se mexendo pelo mapa. Ah é, tem isso ai. Tem isso ai mesmo. Conseguiu? Tá, em 44. Deve faltar uns 10. Opa. É que bugou, porque geralmente ele mostra quanto que falta pra acabar. Mas agora ele tá em 100%. E tá aumentando. Mas eu calculei aqui dá 50 e 55. Só que eu não sei se isso que tá aqui ser os dois ou só ali. Eu vou dar uma melhorada na minha MP40 aqui. Já liberou pra tu editar as armas? Já. Pegamos um bagulho novo aqui. Carregador. Carregador. Não. Menos projeto não vale a pena. Tipo de munição. Penetração interessante. Então, eu puliço aqui a minigar. Ele surgiu, resoluido o fogo aqui. Apenas, não escol thats preventinho, não escolha por uma perigão. Miniしく pela Vantagem, isso que eu vou botar de vantagem. Resistência máxima aos efeitos de concussão imune a gás. Tem uma, eu não sei como é que tá nesse jogo, mas tem uma habilidade que é pra não tomar granada. Ah, isso toma, mas tira menos o vidro. E tem esse do efeito da concussão que eu acho que é o... É a armeira. Tem uma habilidade que é pra isso. Os caras quando jogam o Warzone lá, eles botam essas duas habilidades. Vamo ver. Vamo ver.